Atenção meu povo Ela é delícia, maravilhosa, toda cheirosa Se requebrando só pra mim Ela é delícia, maravilhosa, toda cheirosa Se requebrando só pra mim Passe a mão, passe a mãozinha, passe a mão Passe a mão, passe a mãozinha Passe a mão, passe a mãozinha Passe a mão, passe a mãozinha Aí quando eu come, vejo a menina Quebrava no meio do ensalão Produzida de saia descendo até o chão E aí quando eu come, vejo a menina No meio do ensalão Produzida de saia descendo até o chão Passe a mão, passe a mãozinha 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 Mas ela é delícia, maravilhosa Toda cheirosa Se rega, reduz a pra mim Ela é delícia, maravilhosa Toda cheirosa Se rega, reduz a pra mim Passe a mão, passe a mãozinha Passe a mão, passe a mãozinha Legenda por Sônia Ruberti